Na manhã de hoje, motoristas e cobradores de ônibus em Teresina assinaram a Convenção Coletiva de Trabalho. Com acordo, depois de 12 dias, a greve da categoria chega ao fim. Natália Carvalho. O acordo foi assinado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Público, Setut, S-Trans e representantes dos consórcios de ônibus na sede do Tribunal Regional do Trabalho. A convenção coletiva, que tanto foi pedida pelos motoristas e cobradores de Teresina, foi, enfim, assinada. Para a categoria, o sentimento é de alívio. Não poderia dizer que satisfaz, mas diante da situação, da dificuldade que teve e vocês, como ninguém, acompanharam realmente essa nossa luta, esse desespero e a gente sabia que uma hora poderia ser decretada a greve ilegal e a gente tem que olhar com segurança para a situação. Então, foi melhor dessa forma para que a gente não viesse mais tomar prejuízo e a população sofrendo como estava. Aqueles movimentos estudantis, as associações de bairro, as fundações que tiveram presente nessa luta, que é uma luta não só do sindicato. É bom que fique bem claro, mas a luta da população de Teresina é que essa luta tem que ser contínua, para que realmente tenha transporte de qualidade e em quantidade e que o trabalhador seja respeitado daqui para frente. O documento assinado estabelece o reajuste de 6% no salário dos motoristas, cobradores e fiscais dos quatro consórcios que operam o sistema na capital, o que totaliza 12 empresas, além do ticket alimentação, que foi fixado em R$ 350,00 e o auxílio saúde em R$ 80,00. O reajuste será pago em duas parcelas, 3,5% no ato da assinatura do acordo e 2,5% a partir de julho, ou do início do pagamento do subsídio do governo do Estado. Foi definido um valor de repasse mensal, em torno de R$ 3 milhões. Agora, teremos ônibus para garantir o transporte público da cidade de Teresina. A gente acredita que hoje, sendo feito o pagamento, as questões econômicas são resolvidas e aí para segunda-feira já tem como implementar a ordem retornando tudo, com os quatro consórcios funcionando e também implementando esse protocolo de aumento, porque foi definido um aumento da quantidade de ônibus e aí todas as garagens vão agora passar pelas manutenções e aí os quantitativos devem ser ampliados 20 ônibus a cada mês, até o mês de agosto. A greve geral mais recente durou 12 dias, mas o problema se arrastou por mais de dois anos. Desde a pandemia, os itinerários vinham sendo constantemente alterados a cada impasse envolvendo os gestores do sistema. A indecisão refletiu diretamente em quem mais depende do serviço. Usuários precisaram recalcular as rotas e desembolsar mais do que o triplo do que já pagavam com veículos por aplicativos, para conseguir cumprir com os compromissos diários. Nas últimas semanas, o tempo de espera nas paradas de ônibus chegou a ser de três horas. O terezinense agora também fica mais tranquilo, mas sem deixar de lado a esperança de um transporte mais digno. Não sei dizer ainda não, porque ainda estamos tudo resolvendo, voltando vai, tomara que melhore, que eu reajo por mim e pelos outros. Muda muita coisa, porque como eu sou dependente dos ônibus para vir para a faculdade, e aí com essa greve, estava me pedindo de vir, porque o Uber aumentou, e aí do lugar que eu moro, para a minha faculdade, estavam cobrando 60 reais, mais de 60 reais, então eu estava impossibilitada de vir. Para nós muda muito, porque a gente precisa do ônibus todo dia, agora eu não faço acreditar, porque já está com muitas vezes quem faz isso, né? Tem essa história toda a vida e nunca realiza. Se eu quiser melhorar, nós estamos na boa.